Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na Rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Cebils, 299. Uma casa lotérica foi assaltada na tarde desta quinta-feira em Sentinela do Sul. Segundo informações, um suspeito armado entrou na lotérica e anunciou o assalto. Com uma arma pequena em punho, o suspeito rendeu ao proprietário do estabelecimento, que teve de entregar todo o dinheiro do caixa, cofre, carteira, além de outros pertences. Em seguida, o homem, que usava capacete, um moletom preto, bermuda jeans, fugiu em uma moto. A ocorrência foi registrada na delegacia de TAPES, que agora investiga o caso. Por sorte, a vítima não se feriu.